Na sua vida, este amigo fiel, este socorro bem presente na hora da angústia, derrame o seu coração aos pés dele. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar, e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas, e eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus, és minha salvação. Gracioso, bondoso, tão misericordioso, Tu és maravilhoso. Gracioso, me abraças, me sondas, conheces meu andar, e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinha em minhas minhas lutas, e eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que está comigo, eu sei que está comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que Tu és Deus, és minha salvação. Oh, Tu és O meu Salvador Meu Resgatador Meu Deus Meu Salvador Nessa hora eu sinto que devemos orar Umas pelas outras De uma maneira especial eu gostaria Que nós orássemos por aquelas entre nós Que estão precisando de um resgate do Senhor Alguma afronta do inimigo Que tem te desestruturado Te deixado fragilizado E você chegou aqui nessa noite Com a mão estendida dizendo Senhor Toma minha mão e me socorre Me arranca desse lugar de desespero Eu preciso de uma resposta Eu preciso do Teu toque De um milagre Talvez seja na vida familiar de um filho O seu casamento Quem sabe um diagnóstico médico Mas apenas você Que está enfrentando aquele chamado dia mau Você está de luto Está doendo A depressão está tentando te paralisar Se você é esta mulher Nessa noite nós queremos orar por você Para isso eu quero que somente você Levante a sua mão no seu lugar E as irmãs que estão em volta Vão colocar a mão sobre o seu ombro Sobre o seu coração Se você está perto de uma mão erguida Mova-se agora em direção a esta amiga A esta irmã E nós vamos proclamar agora a vitória Deste Deus fiel Em nome de Jesus Amém Amém Obrigado.